Quando eu comecei a jogar o Videomaster, não acreditei que estava na Videolantia. Mas quando aqui chegamos, foi uma aventura emocionante após outra. Dizem que eu não volto mais pra casa, mas e daí? Eu estou adorando! Capitão N Aventuras na Floresta de Robin Hood Após uma missão de sucesso na Terra dos Dragões, o Capitão N e Kid Icarus dão uma parada no mundo medieval de Nottingham para abastecer o Atravessador de Fases. E diga de novo que hoje eu fui um fantástico guerreiro de dragônicos. Você esteve ótimo, Kid Icarus. Eu estive, eu sei disso. Loja de armas antigas. Uma loja de armas, eu vou ver. Toma cuidado, Kid Icarus, não conhecemos esse mundo. Eu sou um homem razoável. Passe o restante do ouro e eu culparei a sua vida, seu miserável. Tenha pedra antes de mim, bom xerife. É todo o dinheiro que eu tenho. Então, o que nós viemos fazer aqui, hein? Nós temos que assaltar mais uma dúzia de lojistas e camponeses antes do torneio de arqueiros hoje à tarde. Um momentinho, xerife. Eu acho que esse medroso precisa ser mais assaltado. Hum, tem mais ouro aqui, sinta o cheiro. Não, não, Príncipe John, não há mais. Eu juro por Deus, eu juro. Eu estava guardando para os pobres. É? Então não se importa de ser mais um pobre, não é? Ah, o que está acontecendo, Kus? Saia em silêncio, seja lá quem for, que eu esqueço essa intromissão. Você é o xará que vai sair, xerife. E sem o ouro. Hum, quem foi que disse? Dois garotos de nariz arrebitados? Não, quem disse fui eu e o Capitão M. Ah, meu pai, como o tempo passou. Nós precisamos voltar ao castelo, viu, xerife? Irão pagar por essa ousadia. E você também. A honra é toda sua aqui de Ícaros. Qual o nosso próximo passo, Capitão? Eu não sei que dicas, nunca joguei esse jogo antes. Você importa o seu chegar? Robin Hood!